Fala galera beleza aqui é o João trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez galera eu vim que trazer para vocês o Minecraft 0.9.0 oficial né galera desculpa aí tá bem bugadinho aqui e olha essa cena olha formante ó ó ó ó ó seco ah não deu não deu não deu o que é mais bom galera lançou a oficial né graças a deus lançou a oficial né e tamo aí na oficial tá tá muito legal galera tipo não mudou nada corrigiu alguns bugs né e essa coisa que eu não tinha descobrido o Guilherme tinha me falado que é o gig em pé nossa mano olha que eu não sabia disso que os villagers fazia essa safadeza enquanto a gente nem tava vendo né imagina os villagers no mpc tá lá beleza de repente chega e dá o que ele tava falando todas as cenas lá que ele viu lá os village fazer um monte cara eu queria botar aquele se eu tivesse sony vex no computador ia botar aqueles bagulhinhos cortava a parte do vídeo e colocava aquela parte daquelas músicas legalzinhas eu não consigo entendeu não era vamos aí né então isso aqui galera eu não sei qual que foram os bugs que surgiram mas eu vou ver na internet aqui nem recebi a mensagem no android que tinha atualizado mas beleza é e vai tudo na descrição do vídeo aí eu achei os bugs que foram corrigir eu só achei isso daqui que era para o meu tablet essa versão se eu achar para android 2.3 eu vou tá deixando aí na descrição e fala só mais uma coisa é o que tinha feito um mapa para o giga lá mostra mod eu não vou fazer por causa que eu odeio fazer uma de uma roupa opa tá vendo eles vê que a gente olha de novo olhar e olhou o ele foi um mapa de um problema de mostrar mod só que eu não vou fazer por causa que eu tinha feito do clube dorico do do nick só que aí eu esqueci quando formate o tablet de guardar o mapa no cartão por causa que exclui só as coisas quando eu formato, exclui só as coisas do que baixa no tablet, entendeu? que fica no cartão, não exclui não eu esqueci, e também quem tiver vendo o vídeo aí, galera eu vou fazer uma arrecada, é tipo esse negócio mesmo, né uma promoção, vou eu vou denunciar seu canal não, eu vou vou fazer assim, vocês vão fazer um mapa pra mim de mostrar mods e aí, vai ser uma promoção também, e quem consegue fazer um mapa mais legal mesmo, né eu vou me inscrever, lógico, né e vou publicar o seu canal aqui durante um mês ou uma semana, então passa lá no canal dos meus parceiros também passa lá no canal do Cauê e também passa lá no canal do GIG MPE então é isso, fui